Lula faz um espetáculo da desgraça do povo do sul do Brasil. A mediocridade não basta para o Lula. Ele precisa ser pequeno. Ele precisa subir em caixões. Ele precisa fazer política no sofrimento do povo. É uma coisa que você nunca viu. Nunca na história da política brasileira ou mundial você viu alguém fazer um espetáculo, um show, um teatro para distribuir auxílio. Nesses momentos de calamidade, esses momentos de tristeza, quando se dá auxílio é em momento de tristeza. É cabisbaixo, não precisa fazer festa, mas não. O Lula prepara um lugar onde os seus eleitores estão. É um lugar totalmente preparado, controlado. E aí ele faz o espetáculo. Ele ri, ele brinca, ele traz as câmeras. É uma propaganda política subindo na família do povo do sul. Tomara que o povo não esqueça disso. Tomara que esse tiro saia pela culatra mais uma vez. Que o povo brasileiro esteja vendo esse oportunista, esse sem moral que está fazendo isso com o nosso povo. Vou botar aqui alguns vídeos, alguns momentos dessa baixeza, dessa momento triste da população do sul do Brasil. Onde o Lula faz um espetáculo. Olha só o que o Gustavo Gaia falou aqui. Vamos lá. Eu nunca vi um presidente que fala tanta besteira, de forma tão inapropriada, quanto esse ladrão que está na presidência. Então, ele vai lá, organiza o seu anfiteatro. A imprensa divulga isso como se fosse o grande salvador chegando, caminhando sobre as águas. Mas, na verdade, era só o Lula fazendo o comício. Sim, porque a imprensa, eles estão em coluio. A imprensa está em coluio para o poder. Eles querem a censura. Eles querem o Lula. Porque o Lula é a fonte de renda deles. Eles são comprados. A imprensa brasileira hoje são comprados. Está comprovado. Isso aqui não é teoria de conspiração. Isso aqui não é um achismo. Está comprovado que nós temos dinheiro público, uma grande quantia de dinheiro público na grande mídia. Então, se o governo bota todo esse dinheiro na grande mídia, nós podemos concluir que são comprados. Porque a Jovem Pan não recebeu um real. Por quê? Porque a Jovem Pan tinha o contraditório. A Jovem Pan está cheia de esquerdista. Mas só pelo fato de ter alguém que falava contra o governo, não recebeu um real. Então, prova que a Globo, que recebeu maior quantidade de dinheiro, e a Jovem Pan, que não recebeu dinheiro nenhum, comprova você que são comprados. ...da tragédia, da morte e do sofrimento dos gaúchos. Olha o clima dessa situação, desse evento. Pessoal gritando nua. Até o Barroso. O que o Barroso está fazendo ali? Sério. A cara do Eduardo Leite mostra a cara de alguém que está tipo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nesse momento. Vamos lá. Não, essa daqui, meu Deus do céu. Aqui eu não acreditei. O cara está no seu terceiro mandato como presidente, e ele tem a capacidade de fazer uma... Cara, escuta isso aqui. É impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. E eu não tinha noção de que no governo do Lula tinha tanta gente branca, né? Porque não tem um negro ali sentado com ele. Não é o governo dos negros, o governo dos pobres, o governo da minoria. Não tem um negro ali, mas é o governo dos negros, supostamente. Ninguém mais acredita no Lula. Ele está no terceiro mandato e ele não conhece o estado do Rio Grande do Sul. Ah, eu não tinha noção que tinha tanta gente negra. Eu não estou acreditando que ele falou isso. Falei para a gente no domingo. É impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. Vamos lá. Na cabeça dele, o Rio Grande do Sul, ou o sul do Brasil, que não gosta dele, que rejeita ele completamente, é nazista, fascista, supremacista branco. É a cabeça dessas pessoas completamente bitoladas. Olha a cara do Paulo. Esse cidadão, esse aqui eu vou te falar. Esse aqui é um coitado, né? Levou o pé na bunda. Mas vamos lá. Na cabeça desse pessoal... Gustavo, ele não levou o pé na bunda, Gustavo. Isso aqui é uma jogada. É uma campanha política para que o Pimenta se torne governador do Rio Grande do Sul e é uma propaganda política para que o Lula venha a ser reeleito. A popularidade do Lula, ela virou água. 55% da população diz que o Lula não merece. Então o Lula precisa fazer campanha política em cima dos corpos. Ele precisa fazer isso. Enquanto as pessoas estão com o pé na lama, trabalhando, salvando vidas, ele está ali se divertindo, gritando, tentando ganhar votos. E aquilo ali é uma jogada jogada para o Pimenta se tornar o governador do Rio Grande do Sul. Isso aqui não é um chute na bunda. É estratégico. É a mesma coisa com o Pachecozão. O Pachecozão abandona a política. Mentira. O Pachecozão, ele quer sair para a fumaça baixar para ele também vir como governador de Minas Gerais. Não vamos cair nas armadilhas dessa quadrilha organizada. Vamos lá. O motivo do Sul do Brasil, o Sudeste, não votar neles é porque no Sudeste é supremacista branco, racista. Essa porcaria toda que eles falam. Aí ele foi lá e descobriu que é gente negra que não gosta dele. Mas ele não é o dono dos negros? Na opinião da imprensa e dos lacradores de salas de aula? Chegou lá e descobriu que não. Na verdade, um a cada cinco gaúchos são negros. Então ele tem a capacidade de falar essas neiras na cara mais limpa. É impressionante. Eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. Que legal. Que legal. Agora, aqui... Aqui é a pior parte de todas. Aqui é a cereja do bolo. Ele faz campanha... Literalmente, ele faz campanha sobre continuar na presença no meio da tragédia. E ficou horas falando. Foi um discurso mais longo que ele já deu. Porque ele falou assim, nossa, estou no meio da tragédia. Aqui é o momento perfeito para poder recuperar um pouco a minha aprovação, né? Porque junto com o Paulo Pimenta a rejeição dele está nas alturas. Eu já falei como lá em cima. Eu não estou afim de ir embora. Me deixa aqui. Porque ainda se disputava... O Lula, mais uma vez, ele disse que ele falou lá pra cima que ele não está afim de ir embora. O Lula, de acordo com a Bíblia, você não está indo lá pra cima. É só você ler a Bíblia, tá? Se você ler a Bíblia, você vê que bandido, corrupto, ladrão, genocida, ele não vai pra cima. Então você deveria falar pra baixo. Conversa com o capeta pra ver quando é que você vai. Porque pra cima você não vai, tá? Entenda isso. Ele fica confundindo as coisas. Eu converso lá pra cima que eu não quero ir. Olha, conversa lá pra baixo. Porque você vai disputar com o capeta pra ver quem é pior no inferno. E olha a claque, gente. No meio da tragédia, ele fala em disputar mais eleições e olha os assessores dos deputados federais aí, ó. Mais uma vez. O Lula, de bengala, disputando eleição. Dez eleições. Eu falei pra você eu já falei pra você que ele quer ser um Putin, né? O Putin tá na quinta, né? O Lula, ele, de acordo com a nossa constituição maluca que nós temos, ele até poderia tecnicamente perder as próximas eleições e disputar a próxima até 200 anos de idade. Porque é uma... Ele quer ser um Putin. Ele não quer sair do poder. E o próprio Diceu já falou isso. Eu ainda preciso disputar mais umas 10 eleições. Putin. 10 eleições. Ditador. A tragédia em cima dos corpos das pessoas que estão sofrendo, de centenas de milhares de pessoas que perderam suas casas, 2 milhões de pessoas que tiveram suas vidas diretamente afetadas, um Estado que tá devastado, ele vai lá pra falar que vai participar de mais eleições. É uma tristeza. Mas eu resumi aqui. A mediocridade não basta para Lula. Ele precisa ser pequeno. Olha só, por exemplo, a cara aqui do... Neste momento, o presidente da república assina a medida provisória que se cria com nível ministerial a secretaria extraordinária da presidência da república para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Espetáculo. E o mais engraçado, ali atrás, você está vendo a... Eu nem sabia, cara, honestamente, falando pra vocês. Olha. Todo mundo gritando no Lula. Olhei, olhei. Olha. Olha a vergonha. O show, o espetáculo enquanto o Rio Grande do Sul está abaixo d'água. É triste. Olha o espetáculo. Todo mundo batendo palma. Agora é engraçado, você vê a Maria do Rosário ali, que eu nem sabia que esse lixo era do sul do Brasil. Olha o que diz aqui, pessoal. Olha isso. deputados gaúchos que votaram contra o perdão da dívida do Rio Grande do Sul. Olha isso. Deputado gaúcho... Pessoal, isso aqui são deputados gaúchos. Vamos parar as palmas deles aqui enquanto o Rio Grande do Sul está debaixo d'água, eles estão batendo palma. Vamos parar com isso aqui? Vou botar uma coisa mais séria. Olha isso aqui. Deputados do Rio Grande do Sul que votaram contra o perdão da dívida do Rio Grande do Sul. Pessoal, não dá para você inventar isso aqui. Vamos lá. Afonso Mota, PDT, Bungas, PT, Denise, PT, Lindenéa, PT, Marcon, PT, Maria do Rosário, PT, Reginete Bispo, PT. Eles votaram contra o perdão do seu próprio Estado. É votar contra a sua própria gente. É votar contra o seu próprio povo. Mas estão batendo palmas, cantando, sorrindo, felizes, fazendo espetáculo da desgraça do Rio Grande do Sul debaixo d'água. Precisamos mostrar esse vídeo para todos. Cara, faça esse vídeo chegar a todos para que as pessoas saibam quem eles são. Para que as pessoas não venham se enganar com a jogada do Lula de enganar a população. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.